A Banda Calypso foi criada em 1999 pelo casal Chimbinha e Joelma, em Belém do Pará. Joelma ia gravar carreira solo e Chimbinha havia participado de vários projetos no circuito musical. Foi daí que surgiu a ideia de formarem a Banda Calypso, que hoje está no seu quarto DVD, com projetos para o quinto, em Recife. E no seu 12º CD, o único acústico da Banda, uma nova ideia para agradar os românticos, reunindo os grandes sucessos de muitas novas e já conquistaram os fãs da Banda. A Banda é um sucesso nacional e mundial, fazendo shows nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo na África. Hoje, a Banda Calypso faz 9 anos de carreira, dia para ficar na memória dos calipseiros de plantão. 10 de junho. Anos de evolução e aprimoramento musical. A Banda muda cada ano. Claro que é para melhor. A Banda faz das versões mais similadas as mais românticas, com participações de grandes nomes da música brasileira, como Bruno Marmoni, Zé Romalho, Chiclete com Bonuna e muitas outras. Isto é prova de que a banda é única e inovadora, sendo trazendo das coisas mais surpreendentes para o cenário musical. Parabéns, Banda Calypso, pelos seus 9 anos, 9 de muitos que vêm pela frente. E o carisma de Joelma e Chimilha, claro. Sem esquecer dos dançarinas do empresário Pedro Mota e uma grande galera que acompanha esse sucesso. E sem esquecer, obviamente, de nós, fãs da Banda Calypso. De否, de nós, fãs da Banda Calypso, pelos seus 100 pelos seus 11 se AREAS , Aliás, Fãs da Ál arises www.pura.com.br www.pura.com.br www.pura.com.br